Oi meninas, e aí, tudo bem? Hoje é o primeiro vídeo em que eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram lá no Facebook sobre mim. Eu anotei todas elas aqui, vamos começar? A primeira é onde eu vou buscar energia depois de tudo que eu tenho pra fazer. Bom, eu só gravo vídeo, né, quando realmente eu quero muito gravar vídeo, quando realmente eu quero falar com vocês. Eu não gravo por obrigação, eu amo fazer vídeo, eu amo conversar com as minhas seguidoras, eu amo divulgar pra cada vez mais mulheres eu sejam felizes em dietas. Portanto, a minha energia é totalmente genuína, né? É, sou eu mesma, eu sou assim. Então, eu só faço isso quando realmente eu quero muito fazer, porque eu acredito muito em energia, eu acredito muito que essa energia passa pra vocês. E que faz vocês também se sentirem melhor e motivadas pra continuar nesse caminho sem dietas, tá bom? Bom, e as perguntas, tem muitas perguntas sobre Portugal. Por que que eu não vivo em Portugal e se eu não tenho saudades? Óbvio que eu tenho saudades, eu amo Portugal, eu tenho casa em Portugal. Portugal é o meu país, é a minha casa, tá? Mas por que que eu não vivo lá? Porque eu vivo aqui, né? Porque eu me mudei pra aqui, tem quase sete anos, aí eu conheci meu marido, me casei, eu amo o Rio de Janeiro demais, eu adoro a cidade, é uma cidade linda, maravilhosa. Tem outra pessoa aqui que me perguntou se eu não tenho medo de morar aqui. Eu não tenho medo de morar aqui, eu gosto muito de morar aqui. Obviamente que é muito mais perigoso que Portugal, né? É uma cidade realmente perigosa, porque tem muitos assaltos, mas eu gosto muito, muito de morar aqui, tá? Se eu penso voltar em Portugal, tem essa pergunta aqui também. Se eu penso voltar a morar em Portugal, quem sabe, né? Claro que é uma possibilidade, claro que eu teria muita vontade também. Mas eu gosto também muito daqui. Eu acho que eu poderia morar metade do ano aqui, metade do ano lá, acho que seria uma boa aposta. O que que eu faço no dia a dia? Bom, meu dia a dia, nossa, ele muda muito, assim, sabe? Não tem uma rotina. Na verdade, durante a semana, eu levo a Mel na escola, né? Aí eu venho pra casa e eu trabalho um pouco, eu gravo vídeos, eu faço lives, eu edito meus vídeos, eu respondo e-mail, né? Eu trabalho um pouco ali de manhã e vou pegar a Mel. Aí a Mel chega, eu boto ela pra dormir um pouquinho, ela dorme um pouquinho. Quando ela acorda, a gente vai brincar. Nesse meio tempo, eu almoço, né? Depois que eu boto ela pra dormir, eu almoço. Ela chega na escola a uma da tarde, tá? Aqui no Brasil, o horário da escola é das nove a uma, tá? É só de manhã. Aí eu almoço, ela dorme um pouquinho, aí depois a gente vai brincar. Muitas vezes a gente sai, vai no banco, vai no supermercado, vai comprar alguma coisa que tá faltando, vai no shopping, vai na praia, né? Muitas vezes a gente vai na praia também, final de semana. Final de semana, meu marido tá em casa, então a gente sai pra ir na praia, sai pra almoçar fora, sai pra ir no cinema, no teatro, tá? Durante a semana ainda, depois de brincar com a Mel, a gente fica brincando direto ou então vai na rua. Aí a Mel janta, aí eu boto ela pra dormir umas oito e meia. Aí eu faço o meu jantar e do meu marido, que chega mais tarde, a gente janta também e depois eu vou trabalhar de novo e eu trabalho bastante durante a noite, tá? Eu faço o trabalho assim mais de escrever os textos, de responder e-mail e eu normalmente não deito muito cedo, eu deitei pra volta de uma hora da manhã, uma e pouco, tá? Terça e quinta eu faço yoga aqui em casa com o professor também. Se eu quero ter mais filhos, ah, meu Deus, aquela pergunta que eu não sei, a resposta é assim, eu adoraria ter mais filhos, tá? Eu amo criança, eu amo ser mãe, é a melhor coisa do mundo, mas nesse momento ainda não vê aquela vontade. Então eu ainda não decidi, assim, mas eu acho que sim, que eu quero, mas eu não decidi quando, então não é uma coisa assim que eu fale, ah, sim, eu vou ter, eu não sei. É a melhor resposta. Produtos pro cabelo hidratado e lindo. Ai, gente, obrigada, eu acho meu cabelo bem fininho, assim, ele não dá muito trabalho, tá? Porque não tem que esticar, nem nada, ele já sai do banho mais ou menos assim, é só escovar, né? Não sei nem entender que é escova, mas bom. Bom, vou então mostrar pra vocês, eu uso um shampoo nele, que é o Magic Oil, da L'Oreal, um shampoo profissional, é bem legal, assim, deixa o cabelo muito bom e hidratado. Depois eu passo isso, porque meu cabelo é muito fininho, aí eu passo esse negócio aqui, Equave, da Revlon, tá? Esse aqui é um spray, você passa, é um leave-in, aí ele já fica mais hidratado e ele não fica embaraçado. Então pra o cabelo não quebrar quando você escova, isso aqui é muito bom. Nas pontinhas, eu passo um pouquinho disso aqui, da Hedgen Argan Six Oil, tá? É um, mas eu posso botar os nomes pra vocês? É um daqueles, ai, daquelas, tipo, queratina, não é queratina, meu Deus do céu, azeite hidratante pra cabelo. Bom, é assim, tipo um gelzinho, sabe? Não lembro do nome agora. Que bota aqui nas pontas do cabelo e eu gosto muito desse aqui também, porque ele não deixa o cabelo pesado, tá? E aí também me perguntaram, que produtos eu uso no rosto e no corpo depois de ser mãe? Gente, depois de ser mãe ou antes de ser mãe, pra mim é a mesma coisa, tá? No corpo eu vou confessar pra vocês que eu não boto nada, gente. Tipo, eu não passo creme, eu não gosto da sensação de tomar banho e depois passar um creme. Então eu uso um gel de banho que já tem um pouco de hidratante, assim, um pouquinho só. É, mas eu não passo realmente creme no corpo, assim. Não passo mesmo, nunca passei da vida, assim. É, os cremes que eu uso no rosto, tá? Meu rosto tem uma pele muito sensível, então eu me dou bem com esses aqui, dádicos, tá? Esse aqui é um hidratante com o fator de proteção 20 para peles oleosas, tá? Que ele evita você ter espinhas. Eu adoro, é bem sequinho, eu odeio tudo que fica melado, sabe? Assim, a cara brilhando, não gosto nada. E aqui no Brasil é muito úmido, né? Aqui no Rio é muito úmido, é muito quente. É, então pra mim essa aqui é a solução ideal. E eu passo esse aqui nos olhos, Derma Complex, também com retinol, dádicos para as olheiras, assim. Né? São esses dois que eu passo, aí também passo um protetor solar, se eu for na rua, fator 50, tá? Que eu passo mais nessa área aqui, onde eu, às vezes, fico um pouquinho de manchas por conta do sol, também dádicos, tá? Um protetor solar também daqueles que não fica brilhante, o efeito mate, tá? Ahn, mais coisas. Ahn, peso, se eu atingir o peso ideal antes ou depois da gravidez? Então, eu atingi depois da gravidez, por quê? Porque antes da gravidez eu ainda fazia algumas dietas. Com a gravidez é que eu realmente parei de fazer dietas e o meu corpo foi para o equilíbrio natural, comendo normalmente, sem restringir, sem me preocupar, sem ficar me pesando toda hora. Então, realmente foi depois. Depois da gravidez, né? Eu cheguei nos 60 quilos na gravidez, aí eu fui perdendo o peso aos poucos, sem pressa, sem nenhuma dieta, comendo normal, amamentando. E aí eu cheguei no meu peso equilíbrio, tá? Então, foi depois, se bem que antes da gravidez eu já estava bem melhor, tá? Já estava ali com o peso mais ou menos desestável, mas ainda oscilava bastante por conta dessa restrição, preocupação que eu tinha, tá? Qual o meu café da manhã e lanche e se eu como no meio da manhã? Eu não como no meio da manhã, eu não tenho fome, mas eu tomo um bom café da manhã, como eu já falei pra vocês, tem um vídeo meu até aqui no YouTube, que se chama O Que Eu Como, se vocês quiserem pesquisar, porque eu também falo do jantar, do almoço, tá? Eu como normalmente uma ou duas torradas de pão com fermentação natural, o melhor pão que eu acho aqui no Brasil, tá? Eu bebo ou um café com chocolate ou água de coco e eu como fruta, tá? Isso pode variar, de vez em quando eu como cereais com leite, de vez em quando, sei lá, pode ter um bolo aqui em casa, de vez em quando eu faço os biscoitos. Tem também aqui a receita no canal, broinhas de mel, que eu amo, meu marido ama essa receita, a gente come também, eu posso fazer uma panqueca, posso fazer mingau, pode variar porque eu não como sempre a mesma coisa, mas por norma eu como essas torradas fruta e um leite ou água de coco, tá? E no lanche eu não repito o que eu comi no café da manhã, tá? Eu como outra coisa, então eu posso comer cereais ou fruta, iogurte, normalmente eu tô meio enjoada de iogurte, mas normalmente eu como assim, tipo duas bananas, melancia, ou então uma torrada também, tá? Mas eu vou variando, eu como o que eu tô com vontade. Isso que é alimentação consciente e intuitiva, você pensar, o que que hoje me apetece? Não é porque é lanche que eu tenho que comer isso, se me apetecer comer macarrão no lanche, eu posso comer, entendeu? Tipo assim, se eu tiver com muita vontade disso. Bom, é... Me pediram também aqui o mimenta semanal minha. Bom, eu não programo as comidas pra semana, tá? Se vocês quiserem ver os vídeos do YouTube, tem várias coisas que eu como, tem várias receitas. As receitas pra mães que tem lá a playlist são as coisas que eu como. Então por ali você pode mais ou menos ver o que que eu normalmente como, tá? Tem lá as coisas que eu como, hambúrguer, fila de peixe, peixe com limão, suflé de peixe, alcaxofra, tapioca com guescoalho. Essas são as coisas que eu vou comendo, tá? Vou variando, sempre incluo saladas, sempre incluo vegetais, legumes. Sopa é raro aqui no Rio de Janeiro porque é muito quente, tá? Mas então dá uma olhadinha lá que é mais fácil. E a última pergunta de hoje, como comer sem culpa? Bom, como comer sem culpa? Praticando Seja Feliz Sem Dietas. Comendo com consciência e intuitivamente. Comendo com calma, comendo com prazer, escutando seu corpo, sentindo sua fome e sua saciedade. Isso sem dúvida é o grande segredo. Eu não faço nenhum esforço, eu não fico me pesando, eu não fico controlando o peso, eu não fico restringindo, eu não fico fazendo dietas, eu não fico angustiada. Nada, nada, nada disso, meninas. Eu simplesmente como que eu amo, escolho coisas saudáveis, escolho coisas que vêm da natureza. Bebo muita água, sem dúvida, que essa é uma das chaves, né? Um dos segredos. E é isso, gente. Praticando os 15 passos do Seja Feliz Sem Dietas. Se você ainda não viu, vai lá na página, www.sejafelizsemdietas.com e baixa agora gratuitamente esse mini curso dos 15 passos que pode começar hoje a mudar a sua vida, como já mudou a vida de mais 19 mil mulheres. Tá bom, meninas? Beijão! E já sabem, vão me reando perguntas que eu vou gravando vídeos pra vocês. Tá bom? Beijo! Tchau, tchau! Ah, se você gostou, dá um like nesse vídeo e não se esquece, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário aqui embaixo que eu vou adorar. Beijo! Tchau, tchau!